Os malvado é os malvado, menino. No TikTok fala a coordenação. É a caneta do funk, pô. Fala pra mim que tu gosta de fumar um verde antes de transar. Você olha a palma. Que te pega firme. Pdi lucro de querer. Tu gosta do bandido que te solta gostoso. Tô te fazendo bem. Me senta de novo. Te foda o neném Fumou mais um bolso Já convocou as faixas Pra subir o bolso Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrasar Puta essa foda que assim torpecer Alguém ir embora Se apaixonou no traficar Que trota, tira e faz hit Nossa de rebre, não faz isso Futa, futa, futa Futa, futa, futa Você tá com o trafico Enquanto eu aperto Futa, futa, futa Futa, futa, futa Você tá com o trafico Enquanto eu aperto mais um Eu tô atravessado É lá que me dá Aqui na palma que tu vai sentar Eu te mego, tô atravessado É lá que me dá Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu, que na palma que tu, que na palma que tu vai sentar É os malvados, é os malvados Ei, 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 ei Lute que toca, olha a coordenação Ela vem lá da barra a pé Pra vir sentar com o cria Não pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar um verde antes de transar Os cria da palma Que te pega firme Mudir lucro de vida Tu gosta do bandido que Te soca gostoso Tô te fazendo bem Vem sentar de novo Te foda o neném Fumou mais um bolso Já convocou as faixas Pra sumir um bolso Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já peguei a de 20 pra nós embrasar Futa, safada, quer se topecer É a caneta ou foi que tá vida Que planta, atira e faz hit Nossa de gebre, eu não faz não Futa, 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 futa Você tá com o trafic, de Enquanto eu aperto Futa, futa, futa Futa, futa, futa Você tá com o trafic, de Enquanto eu aperto mais um Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aqui na palma, aqui Aqui na palma, aqui Aqui na palma, aqui Tu vai sentar É os malvados, é os malvados É a caneta ou funk, porra O que é isso?